Saudade deste sujeito que agora chega aqui para conversar conosco, Luiz Carlos da Rocha. Como é que você está, Rochinha? Quase um ano já do governo do presidente Lula, você que esteve ali presente nos momentos mais difíceis. Como é que você está vendo tudo isso aí? Seja bem-vindo, prazer falar contigo. Como é que você está? Prazer é meu. Pô, alegria grande te ver, bonito, corado, elegante. Bom, Revero. Bom, Revero, um prazer grande estar aqui. Muito obrigado. Eu vejo você, acho que o Lula deve ter a sensação parecida. Olhar para você, porque você foi a pessoa que esteve ali junto com ele naquele tempo todo, você e o Manuel Caetano, já deve ser uma coisa emocionante para ele. Mas ele está trabalhando muito, Rocha. Toma cuidado com esse extenso aí. Está trabalhando muito e, para a nossa sorte, que ele é um cara que, dizem, tem muita sorte, mas, para a nossa sorte, ele está dando muita sorte. É o seguinte, a minha expectativa em relação ao governo do presidente Lula era de que ele ganhasse a eleição e tirasse o Bolsonaro. Essa era a minha única expectativa. Isso foi cumprido. Então, eu estou plenamente satisfeito com o principal item do programa que eu tinha para as eleições, que era tirar o Bolsonaro. O que vinha agora, e o que vinha de bom agora, é tudo bem fazer para melhorar aquilo que eu já achava que seria bom, ou seja, a derrota do Bolsonaro. Eu fui convidado no período da transição, em dezembro. Congelou aqui, porque alguém deve estar telefonando para o Luiz Carlos. Vamos aguardar um pouquinho, que ele já deve voltar aqui para a gente. Para quem não sabe, acho que todo mundo aqui sabe, o Rocha, Luiz Carlos da Rocha, foi um dos advogados que teve todos os dias na prisão política em que o Lula esteve nos 580 dias em Curitiba. Então, existe todo um laço de afeto com o presidente e tudo aquilo que foi vivenciado ali pelo Lula naquele momento. Vamos ver, parece que não voltou ainda aqui o Rocha. Enquanto ele vai se restabelecendo, deixa eu ver se tem comentários aqui na fila para a gente ler. O Roussein Brasil está aqui. Multa para campanha em igrejas deveria ser mil reais por fiel. Está aqui. Obrigado pela sugestão, Roussein Brasil. Mônica Mello, bastasse o TSE ter aplicado a lei para esses candidatos e o Moraes cumprisse sua promessa que fez ao tomar posse e ter caçado seus mandatos. É um debate que eu tive aqui com a Flávia Lefebvre, muito delicado, mas urgente. E ela representa uma entidade que, como a gente viu, ela falou aqui no final do nosso papo, está em diálogos com a Estela Aranha, que é a secretária dessa dimensão digital, Flávio Dino e o Adi Damos. Deixa eu ver como é que está aqui o Rocha. Deixa eu ver se ele está precisando de alguma coisa aqui. Vou escrever para ele. Enquanto ele não volta, está voltando. Está voltando. Troquei. Ô, meu querido Rocha. Vem para o celular. Teve uma queda aí? Teve uma queda de internet aqui. Tranquilo. Opa! Você está entrando agora com o celular. Maravilha, querido. Então, ótimo. Deixa eu colocar você aqui no destaque mais uma vez. Você estava falando do... Pode retomar. Tá bom. Então, é o seguinte. Eu imagino que as expectativas que se criaram em relação ao governo Lula sejam imensas, enormes. Então, as cobranças acabam sendo também muito contundentes. sobretudo em relação à questão de negros, mulheres. Vem muito essa questão dos tribunais aí, das pessoas pedindo... Na indicação do STF, né? É. E que as pessoas querem influir na indicação do procurador-geral. Fazer... Enfim. E quando você gera... As pessoas criam para si mesmas expectativas muito grandes, você acaba tendo algum grau de frustração quando aquela expectativa não se cumpre. Então, eu tenho dito o seguinte. A gente tem que ter muita paciência. É um governo que, com oito dias, teve que debelar um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. É um governo que, dias depois dessa tentativa de golpe de Estado, teve que também debelar uma crise humanitária gravíssima na comunidade indígena dos Yanomamis. O governo teve que fazer... Construir uma base de sustentação no Congresso. E eu ia dizendo a você que quando eu tive... Fui convidado e fui a essa corretora a conversar com cerca de 16, 17 investidores, e aí eu perguntei a eles mas qual é o problema? O que vocês querem saber? Porque de mim eles queriam saber o que eu podia dizer do que o presidente Lula ia fazer na presidência da República. Porque eu tinha visitado ele tanto tempo em Curitiba, todos os dias, enquanto ele esteve preso aqui. Aí eu falei, é melhor vocês falarem. E aí eu vou tentar ver se eu consigo esclarecer as dúvidas que vocês têm. E eles falaram. A dúvida era... A primeira era quem ia ser o ministro da Fazenda. Eu falei, isso aí todo mundo quer saber. O que eu posso dizer a vocês é que a expectativa que eu tenho é que não seja um economista. O presidente não vai colocar um economista na Fazenda, ele vai repetir a fórmula do primeiro governo, ele colocou um político, que era o Palocci, e agora ele vai colocar um ministro da Fazenda. Se vocês quiserem, eu posso até arriscar, chutar uns nomes, mas não serão políticos. Eles pediram os nomes, eu fiz uma lista de Haddad, Jacques Wagner, o prefeito de Araraquara, o Edinho. Edinho. As pessoas são pessoas muito ligadas ao presidente, que têm uma relação pessoal boa com ele, que vão ter uma interlocução no Ministério da Fazenda suficiente para que ele possa fazer com que se concretize o que ele andou prometendo na campanha. Eu acho que a fórmula do ministro da Fazenda vai ser essa, ele vai colocar alguém que ele consiga dialogar e que ele consiga encaminhar aquelas propostas que ele fez na campanha e que precisam ser concretizadas no governo. No final, acabou sendo o ministro Haddad com quem o presidente Lula tem uma... Uma relação absolutamente íntima, né? Exatamente. De total cumplicidade. Acho que é uma uma fórmula perfeita. O Jacques Wagner ficou como líder do Senado, que é uma coisa que eu acho que ele queria e que tem ali toda a condição de dar uma grande ajuda ao governo. O Edinho continua lá em Araraquara, é um quadro do PT que vai ter um futuro, um grande futuro. E o Haddad conseguiu, afinal de contas, acho que sintetizar bem o desejo do presidente com as condições objetivas que estavam postas para ele trabalhar. Rocha, deixa eu aproveitar, porque você está trazendo aqui esse relato que é pleno de afeto e de vivência concreta e acho que a gente está precisando um pouco disso. Quer dizer, as pessoas que mais conhecem o Lula são você e o Manuel Cartano, que conviveram tudo aquilo com o presidente. Então, às vezes, a gente, a militância, jornalistas, colunistas, acabam não entendendo muito bem o caminho que o Lula está escolhendo. Acho que ninguém melhor do que você para falar nessa dimensão da relação que vocês tiveram para explicar os caminhos esse exemplo da Fazenda é perfeito. Você sabia o que ia acontecer ali. Melhor do que qualquer jornalista. Não vai ser um economista, vai ser uma pessoa que tenha uma articulação, uma consciência, um diálogo com o presidente e o Haddad encaixou bem ali. Rocha, você acompanhou esse momento da aprovação do arcabouço, da reforma tributária? O que você achou? Não, acompanhei. Acompanhei. E aí, outras coisas no diálogo fossem de qual a expectativa? O Rocha está com um probleminha na rede. Agora, acho que foi uma ligação. Rocha, o seu som sumiu agora aqui. Vamos ver se ele restabelece? É porque acho que você recebeu uma ligação, né? Oi, voltou. Então, é o seguinte, a dúvida em relação, saber, primeiro, se o governo seria um governo gastador. Segundo, se o governo teria representação no Congresso. Em relação ao governo gastador, eu falei, vocês escrevam aí. O presidente Lula é uma pessoa extremamente comprometida com a responsabilidade fiscal. Fez dois governos exemplares nesse aspecto. E ele vai voltar a fazer isso. Será um governo muito responsável do ponto de vista fiscal. Mas será um governo extremamente empenhado na responsabilidade social. ele vai compatibilizar as duas coisas. Então, um governo que vai voltar a colocar o povo na agenda, o povo pobre na agenda e no orçamento da União, e vai ter responsabilidade fiscal. Em relação à base do Congresso, eu digo a vocês que com seis meses vocês vão ver o presidente Lula com a base montada no Congresso. Ele vai fazer isso. Aí, passaram-se, agora em julho, eles me ligaram novamente, queriam conversar novamente, porque, olha, doutor, tudo que o senhor falou aconteceu. Eu falei, lógico, o Lula é muito previsível. Ele tem uma frase que diz o seguinte, o mais difícil é fazer o óbvio, entender o óbvio, descobrir o óbvio. Isso é que é difícil na política. E a gente vem tendo a expectativa desse exercício. Agora, na montagem do governo, por exemplo, a primeira pessoa que a mídia derrubou foi a ministra da Saúde. Aí, o jornalista me ligou, escuta, o Lula vai trocar o ministro da Saúde. Vocês tiraram isso? Não tem a menor chance do Lula tirar uma mulher que está lá, escolhida, com critérios técnicos muito rígidos, muito precisos, e está dando certo, está funcionando. A ministra da Saúde, uma boa ministra, excelente ministra, o Lula não vai fazer isso para tirar ela e colocar um homem do centrão. Vocês estão com a cabeça? Isso aí não funciona na lógica do presidente. Agora, de qualquer maneira, desculpa te interromper, Rocha, porque, assim, essa dimensão da composição do governo, ela tem causado bastante apreensão em muita gente da esquerda. E quem acabou caindo foi a ministra do Esporte, Ana Moussa. E eu estou percebendo, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Estou percebendo que o Lula está criando um novo modelo ali de governança em que a oposição participa do governo. Eu achei isso interessante. O que você achou? Olha, é o seguinte, primeiro, o Lula tem muito respeito pelas pessoas. Essa coisa da Ana Moussa é uma circunstância do governo. O governo precisava resolver o problema da base no Congresso e tentar mexer em áreas menos sensíveis. Falou-se em mexer no Ministério do Ministro Wellington. Eu falei para jornalista, olha, você me desculpe, as mesmas pessoas que me perguntaram se haveria mexida na saúde só estão me perguntando se vai ter mexida no Ministério do Desenvolvimento Social. Óbvio que não vai ter. O Wellington é um companheiro histórico do Lula, tem uma complicidade grande com o Lula. só teria sentido isso se o Wellington se oferecesse, falaram, eu quero sair. Aí sim, fora disso... Aliás, o que mais tem em Brasília nesse momento é fofoca, né, Rocha? É fofoca. Entendeu? Então, eu falei, esqueçam isso. O Wellington está lá para cumprir uma missão, foi governador, é senador eleito, não faz sentido isso que vocês estão fazendo. Então, a acomodação, ela mexeu nas partes menos sensíveis do governo. Vamos reconhecer que o esporte é importante, mas não é uma área central. Não é uma área central. Nós temos saúde, educação, desenvolvimento social, desenvolvimento agrário. Essas coisas, esses espaços, o Lula preencheu com gente dele, de confiança dele, não vai mexer. Então, o Lula finalmente conseguiu ajustar, está terminando de fazer a reforma ministerial e vai ter sossego no Congresso para encaminhar o governo naquilo que é essencial. Lógico que o Central não compartilha das pautas que nós compartilhamos, na questão dos costumes, uma série de coisas, de alguns direitos, e nós vamos ter que conviver com isso, porque é uma fase de transição. Nós vemos que o Bolsonaro está aí inelegível, mas o bolsonarismo está presente. Ele está em governos estaduais, ele está no Congresso Nacional. A gente não pode perder o que é central do nosso horizonte. O nosso horizonte qual era? Era tirar o Bolsonaro e recuperar e eliminar qualquer risco da democracia. Então, a nossa tarefa primeiramente foi cumprida, nós tiramos o Bolsonaro, restabelecemos, ou seja, afastamos as ameaças da democracia e estamos restabelecendo as estruturas de poder que ele destruiu. E afastamos, acho que bem, o Luiz Carlos Rocha. A esquerda tem um pouco essa coisa, esse estilo de sofrer, para falar, não, está tudo ruim, não sei o quê. Não, mas a gente teve um processo, foi uma superação importantíssima. O brasileiro, nesse momento, se pudesse dizer, o povo brasileiro está de parabéns, sem dúvida. E esses julgamentos no STF que estão acontecendo, estão coroando de êxito essa tarefa que nós tivemos, nós assumimos, de tirar o bolsonarismo e colocar lá um presidente que tenha preço, consideração, seja um democrata convicto, que é o Lula. Então, o pessoal cria muita expectativa e a criação de muita expectativa sempre gera frustração. O governo não é um governo que não tem a criação das estruturas que foram duramente judiadas, atingidas, atacadas pelo bolsonarismo. Incra, Ibama, tudo isso precisa ser reconstruído e só vai ser reconstruído com colaboração, com cooperação com o Congresso Nacional. Então, precisa ter o ajuste da base e pronto. A gente viu como não foi fácil a própria eleição, a frente amplíssima que foi montada e tudo mais. Agora, ainda bem, eu converso com tanta gente aqui, Rocha, as pessoas são meio que unânimes em dizer o seguinte, só o Lula para poder reorganizar o país dessa maneira. É o sujeito que tem a humildade de não passar por cima. Caiu de novo aqui o Rocha, vamos ver se volta rápido. Acho que o advogado é super requisitado, o Rocha, deve receber muitas ligações enquanto a gente está falando aqui. Vamos aguardar ele reentrar. Deixa eu tirar ele aqui para adiantar o processo. para a gente poder continuar nesse papo aqui. Mas é incrível, o depoimento do Rocha, gente, é muito importante hoje aqui, fazer um balanço já depois de oito meses, de governo, nove meses, estamos indo para nove meses, porque o Rocha e o Manuel Caetano, depois eu vou chamar o Manuel Caetano também para conversar conosco, mas eles conviveram demais com esse Lula novo que nasceu ali na prisão política. Rocha, está caindo bastante, mas está tudo bem, não tem problema nenhum. Está tudo bem, vamos lá, mas assim, eu me lembro, você sabe que minha formação foi no PCB, no Partido Comunista Brasileiro, meu pai era um dirigente do Partido Comunista Brasileiro, eu nasci, cresci, fui criado dentro do partido e nunca fui do PT, não sou ainda do PT até hoje. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a nau para a gente fazer a travessia é o PT, o resto é tudo navegação de cabotagem, não pode se afastar muito longe da costa, são respeitados e tal, mas o instrumento que a gente pode utilizar hoje para fazer as mudanças que a gente quer é o PT, nós temos que ter essa compreensão. O segundo ponto é o seguinte, eu nunca tive a menor sombra de dúvida de que a partir do instante em que o presidente Lula foi preso, a democracia brasileira ficou refém da liberdade do presidente Lula. eu tinha essa crença, essa convicção de que não precisavam não só soltar, libertar o Lula, mas acabar com os processos, porque enquanto isso não se resolvesse, nós não teríamos a democracia de volta no Brasil. E eu me lembro que eu participei de uma live no blog do Ismael, o Ismael convidou o Cacai para fazer o blog e me chamou para participar. E aí eu disse a ele o seguinte, que na ocasião que a democracia brasileira era absolutamente dependente do presidente Lula. E eles até discordaram, disseram que o Brasil era maior do que o Lula e tal, e não era. No final se comprovou de fato, na prática, que nós não recuperamos a democracia enquanto o Lula não foi solto, não pôde ser reabilitado para concorrer e podia até ter perdido a eleição ao Bolsonaro, certo? Mas, efetivamente, nós só teríamos a democracia de volta com a liberdade e com a eliminação dos processos contra o presidente Lula. Porque aquilo que tinha acontecido na Lava Jato era um grau de violência à democracia que tinha desqualificado completamente a democracia. Então, nós recuperamos a democracia, colocamos o presidente Lula na presença da República e nós temos que ter paciência, que a coisa vai ser meio que não... Mas eu acho que está até rápido, tem muitas coisas. Por exemplo, a questão do Toffoli, acho que encaixa um pouco no que você está dizendo aí. Essa decisão do Toffoli, como é que você recebeu de anular a leniência da Odebrecht e tornar imprestável um conjunto de provas que não foram provas, na verdade, da Lava Jato? eu li muitas críticas a respeito da decisão do ministro Toffoli e todas elas se descuidaram na contextualização em que ela foi proferida. O ministro Toffoli sucedeu o ministro Lewandowski, assumiu o processo e aí, em seguida, veio essa decisão. O que aconteceu? O ministro Lewandowski vinha reiteradamente determinando providências à 13ª vara de Curitiba no sentido de abrir aqueles arquivos da Odebrecht, entregar para a defesa para que ela tivesse amplo acesso e o juiz da vara dizia, não, vamos ouvir o Ministério Público, não, agora vamos ouvir a polícia, vamos não sei o quê, em vez de cumprir a decisão, disponibilizar para a defesa plenamente aqueles elementos, inclusive o acordo de cooperação que havia sido feito com a Suíça e a coisa não acontecia. Aí o ministro assumiu, olhou aquilo e disse, olha, chega de brincadeira, isso aqui não é conversa de boteco, o ministro Lewandowski já mandou várias vezes fazer, não foi feito, então ele proferiu a decisão. Pode ser que ele tenha carregado um pouco no discurso político, na decisão judicial, mas o fato é que do ponto de vista da técnica, ela é absolutamente adequada, correta e eficiente para o propósito em que... Rocha, o som perdeu de novo. Você está me ouvindo, Rocha? Espera aí, acho que ele não está nem me ouvindo agora. Rocha, o som... Não voltou, não voltou. Sai e entra de novo, você está me ouvindo? É bom que assim, quando você tem um problema de conexão, se o interlocutor, se o convidado é espertíssimo, como o Rocha, ele imediatamente já reconecta, já faz. Às vezes acontece isso, né? Nós estamos aqui ao vivo. A internet aqui na minha casa, não sei porque ontem e hoje está com esse problema. mas, enfim, eu acho que a decisão do ministro Toffoli cumpre o propósito desejado e reabre uma nova etapa nessa coisa, porque nós temos que ir atrás do dinheiro que a Lava Jato se apropriou nas delações, nos acordos de leniência, eles andaram distribuindo dinheiro por aí, precisamos saber o que aconteceu, o que foi, se tudo foi feito regularmente. O que não pode, Conde, é que não tem investigação sobre os atos do Moro, do Dallagnol e da turma da Força Tarefa. E a gente percebeu que não vai ficar pedra sob pedra, como disse a Dilma, quer dizer, vai ter investigação, vamos saber tudo. Vai ter. Tem um excesso muito forte, né? O ministro Salomão no CNJ está fazendo essa investigação, o procurador-geral Augusto Aras tem feito um trabalho enorme e muito eficiente lá no Conselho Nacional do Ministério Público em busca dessas informações, de saber o que aconteceu, certo? E se eles cometeram algum crime, cometeram alguma irregularidade, eles têm que responder por isso, mas tem que ser investigado, entendeu? Então, o que eu penso é o seguinte, você falou que as coisas estão indo muito rápido e estão mesmo indo muito rápido e é bom que seja assim e o governo tem que se concentrar nessa coisa de Supremo, de julgar... Voltou? Voltou. Pois é, então é o seguinte, o governo tem que se desligar disso, o Supremo tem que fazer o papel dele, a Procuradoria-geral da República tem que fazer o papel dela e o governo tem que governar... Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você acha que o Lula, conhecendo bem esse Lula, porque é um Lula diferente daquele Lula histórico que a gente conhece, esse Lula que está aí, que é o presidente da República nesse momento, Lula 3, como é que você acha que ele está reagindo de verdade com relação a essas pressões para a nomeação no STF? Porque, como eu te falei, Brasília fofoca para todo congelado, as pessoas falam que o Lula fez isso, falou aquilo, indicou isso, a gente chegou à conclusão que isso aí não vale nada. O que você acha que ele está? Você acha que ele está até se divertindo com essa situação? Sabe, recentemente as pessoas me ligaram e falaram que o Lula está sendo pressionado. Falei, como é que é? O Lula está sendo pressionado. Falei, olha, você me desculpa, mas é o seguinte, se tem uma coisa que não acontece no planeta Terra é o Lula ser pressionado. O Lula não funciona na pressão. No dia que tentaram fazer um cerco com aquele projeto de reforma administrativa, tirava coisa do meio ambiente, mandava não sei para onde, tirava coisa do Ministério dos Negros e o Lula o que ele fez? Ele chamou e falou, se vocês quiserem reprovar, rejeitar o projeto, não tem problema nenhum, eu vou governar com o Ministério do Bolsonaro, vocês é que sabem. Agora, vocês assumem a responsabilidade de vocês, eu vou assumir as minhas. E viajou. E eles tiveram que aprovar o projeto e depois, na questão do arcabouço, não sei o que, se não tiver reforma, o que o Lula fez? Não, vou resolver depois que eu voltar da viagem, viajou. Não funciona assim, se você quiser tirar alguma coisa do Lula, tem que ser com muito carinho, muita conversa, senão não tira. É por isso que ele humaniza as pessoas no entorno dele. É isso. Se não for com carinho, não vai... A questão do Supremo, ele ficou trabalhando, trabalhando, quando ele sentiu segurança, de que teria total condições de submeter o nome do Zanin ao Senado, ele foi e submeteu. Você que conviveu também, Rocha, com o Zanin, fala dessa indicação, rapidamente, só para... falar da indicação do Zanin é falar daquilo que nós estávamos falando. A esquerda cria certas expectativas, inclusive alguns segmentos de esquerda cobram do governo Lula coisa que ele não se comprometeu a entregar. O Lula é um social-democrata clássico e vai fazer um governo de social-democracia. não peça para ele fazer um governo socialista com passos maiores do que ele se propõe a dar, que ele não vai fazer. Então, a indicação do Zanin... O Zanin é um advogado, extremamente competente tecnicamente, vai ser um grande ministro do Supremo, mas não é um militante de esquerda. Claro. certo? E o Lindcom é a pessoa da confiança dele, que preenche todos... tem todos os atributos para ser ministro do Supremo. Aliás, foi advogado na causa mais importante do século no Brasil. E ele realmente teve uma atuação admirável porque estava lidando com um juiz, como diz o Glauber Braga, um juiz ladrão. Ô Rocha, você recentemente, seu Twitter está lá. O Rocha tem o Twitter aqui que bomba bastante, ele está sempre ligado em tudo. Você fez um comentário sobre o Estadão, disse que o Estadão segue advogando para a Lava Jato. Fala um pouquinho, porque existe uma frustração também por parte da imprensa convencional que está perdendo o jogo, perdeu o jogo. Uma das coisas que eu tenho feito nas redes sociais, e eu me sinto no direito de fazer isso, e até também um pouco de dever, é cobrar a grande imprensa. Não porque eu seja contra o Estadão, contra a Folha de São, São Paulo, contra o Globo, tenha qualquer indisposição contra eles. De maneira nenhuma, eles fazem parte da nossa democracia, e é muito bom que eles existam. Agora, você tem que cobrar coisas que aconteceram recentemente, não estou nem falando do passado distante, recentemente. Por exemplo, dias atrás, houve o falecimento do Domênico Demasi. aí a Folha publicou que o Domênico Demasi tinha falecido e que tinha visitado o Lula em Curitiba. Aí eu peguei a notícia da Folha e fiz uma postagem no meu Twitter. Finalmente, a Folha falou que o Domênico Demasi veio a Curitiba visitar o Lula. Ela só não falou que ele veio a Curitiba visitar o Lula para denunciar a prisão política do Lula. Porque na ocasião em que ele esteve aqui, ela não falou nada, não saiu nada na Folha de São Paulo. A Júlia do Alívio, que é uma figura simpaticíssima, adorável jornalista, ela, quando me ligou, me ligou perguntando se eu aceitaria falar com a Globo. Eu falei, olha, eu estou querendo falar com a Globo desde 2018. Você não iria falar comigo? E o Estadão é a mesma coisa. O documentário que ela fez, né? É, o documentário que ela fez e o Estadão. Então, essas coisas a gente tem que cobrar da forma mais educada e mais fraterna possível, mas tem que cobrar. A Lava Jato não, temos que dizer isso, a Lava Jato não teria existido sem a Rede Globo, sem o Estadão, sem a Folha de São Paulo, sem o Globo, sem a convivência e sem o estímulo e sem o incentivo deles. A Lava Jato não teria sido o que foi. Os ministros do Supremo foram emparedados, por quê? Pelo movimento que se criou na grande mídia de apoio à Rede Globo. Vários momentos, eles podiam ter reagido muito antes, o Congresso ficou emparedado por conta desse movimento avassalador da grande mídia. Então, eles acham que não, mas isso é fato, isso aconteceu e nós temos que cobrar. Então, o Estadão, agora, fez uma crítica, deu uma notícia, acho que essa semana, dizendo que o Ministério da Justiça tinha informado ao Supremo que o acordo de cooperação com a Suíça existe, que, portanto, isso enfraquecia a decisão do ministro Toffoli. Aí, eu falei, irmãos, tudo bem, mas o acordo foi feito bem depois, e talvez tenha sido feito justamente para tentar legalizar, regularizar uma coisa ilegal que tinha que acontecer, que foi o quê? O Deltan tem ido lá para a Suíça e voltado com as provas no bolso como se fossem dele, informalmente, isso aconteceu, e a mídia ainda hoje tenta passar pano para isso. Então, o Estadão, que é um jornal liberal, e liberal tem a obrigação de defender as garantias individuais, porque isso é uma inspiração liberal, quer passar pano para o Deltan, que violou sistematicamente as garantias individuais nos processos judiciais, isso é inaceitável, e a gente tem que cobrar a conduta deles, porque isso pode voltar a acontecer, pode voltar a acontecer, então, a gente tem que cobrar, e eu tenho cobrado sistematicamente, sempre que posso, o Globo, a Folha de São Paulo, e o Estadão... Democraticamente, a democracia voltou. A fama mais educada, um dia eu falei para um jornalista que me ligou, falou, o Lula recebeu aqui em Curitiba inúmeras lideranças políticas, ex-chefes de Estado, gente importantíssima dos partidos socialistas da França, da Alemanha, emissário do Papa, emissário do Papa, dois prêmios Nobel o Lula recebeu em Curitiba, e vocês não noticiaram, vocês fizeram um pacto de esquecimento do Lula, quando ele teve preso em Curitiba, mas nós jornalistas não, eu falei, não, não estou falando de vocês jornalistas, estou falando do jornal, do chefe, e de fato aconteceu isso, e vocês têm que, em algum momento, vocês vão ter que parar, pensar, e ver o que vocês andaram fazendo no verão passado. Rocha, precisamos conversar mais, passou muito rápido o tempo hoje aqui, é tão bom falar contigo, a gente lembra, porque aquele momento foi um momento muito difícil, mas um momento de muita união, né, do setor democrático do país, e agora dispersou um pouco, mas faz parte, faz parte do jogo, né, para a gente continuar lutando aqui pela democracia. Deixa eu trazer os últimos comentários aqui, a Junelage, fazendo uma comparação com o filme Bacurá, o Lula é o cara preso da torre, que quando ele vem para a cidade, salva a cidade. A biografia do Lula já não tem nem mais como comentar, né, o Rocha, ela extrapolou tudo que já posta, da ficção, né, tudo. O Anselmo Coelho está dizendo, por óbvio, o Cacai nunca reconheceu o tamanho do Lula, nem nada maior do que ele e o Cacai. Por que você está falando isso do Cacai, tadinho? Eu não sei, a gente tentou. Cacai foi um dos maiores defensores, foi citado pelo Lula, lá em Portugal, né, o Rocha? É, e uma das ações, a ação que acabou depois revertendo a questão da prisão em segundo grau, que exotou na soltura do presidente Lula, é uma ação subscrita pelo Cacai. Ele é muito importante e é muito bom ter do nosso lado, inclusive. E ele é uma figura, né, velho? Ele é uma figura que eu adorava. Rocha, obrigado. Logo a gente bate um papo de novo, estou com saudade de você, tomar um vinho aí, a gente precisa conversar também com o vinho, aquela conversa que sempre ficou para depois, porque tinha tanta coisa acontecendo no Brasil. Um super abraço aí para todos os seus, dá um beijo no Manuel Caetano, que você está vendo ele de vez em quando, e a gente volta na semana que vem, gente. Obrigado. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.